Música Líderes da localidade, representantes dos poderes executivo e legislativo do Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais de Uruará e do Incra de Santarém compareceram. Cerca de 200 agricultores participaram da reunião e cobraram das autoridades mais agilidade no processo. Mas se nós não vamos fazer aquela briga, se nós não vamos fazer aquela briga lá, estava do mesmo jeitinho, nós não tinha uma estrada, nós não tinha estrada. Parar são vocês. Agora tem que regularizar, não é isso, cara? Aí o que eu espero, o que eu espero de vocês, que tem mais investimento, de dar uma apertadinha lá, de vez em quando, nem de trato, outra reunião, a gente vê de novo. Mas para não esquecer da gente, não a gente fica esquecido. A impaciência dos agricultores é devida a demora do governo na legalização das áreas para a liberação de recursos. Seu Francisco, que mora aqui há 12 anos, promete fazer novas manifestações caso as reivindicações não sejam atendidas. Se não acontecer essa desinterditação desta área, para que os agricultores possam ter um certificado de fato que eles são moradores da área, nós vamos reunir toda a comunidade e assim como as outras vezes nós vamos fazer uma manifestação lá, pedindo, reivindicando esta desinterditação para que possa nos tomar um rumo na vida, porque aqui está todo mundo de mãos atadas, sem poder fazer nada. E aqui nós estamos correndo um grande risco, como eles já falaram, de perder a posse da área. Que eu, que estou ocupando há 12 anos, ainda corro esse risco, sinceramente, porque não tem nenhuma prova que prove que eu sou dono da área. Então, assim como os outros todos aqui que o senhor está vendo. Então, a gente está pronto para somar e dividir com todos, reunir lá no INCRA, em Altamira, em Santarém, no lugar que for possível. A gente só depende da organização aqui da nossa comunidade, convidar os agricultores e a gente vai lá. A região do Tutuí possui mais de 250 famílias e fica a 100 quilômetros da sede do município. Segundo os agricultores, a falta de atenção das autoridades, principalmente do governo federal, tem prejudicado o desenvolvimento da região. Essa é a primeira vez em 14 anos que um representante do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária visita a localidade. Essa reunião, ela teve muito a segregar, né, o que a gente fica um pouco a desejar é a questão que o INCRA só veio um representante, a gente esperava que viesse mais. A Prefeitura e, enquanto eu representando a Câmara Municipal, a gente veio fazer a presença. Eu vejo que o PDS, que até então era PDS aqui, foi desbloqueado. Então, a busca hoje é para se fazer um levantamento da área e, a partir daí, titular se vai ser PA ou se vai ser outro tipo de situações que eles vão designar. Então, assim, a gente vai se unir com a população e continuar unindo com a população, buscar uma comunicação com Altamira e com Santarém para que a gente possa conseguir resolver o mais rápido possível esse problema, porque já vem se acarretando há mais de 10 anos aí, essa questão desse projeto bloqueado, porque aí as pessoas vão poder ter acesso às políticas públicas, um acesso melhor à educação, investimento de saúde, investimento de estrada e energia. Então, para isso, a gente está aqui hoje apoiando a população que cobre do INCRA, para que o INCRA possa ser responsável e se responsabiliza pela liberação dessas terras. Este agricultor se mostrou impaciente com a situação. O povo estava precisando do recurso que cabe de direito ao povo que mora aqui. Você está entendendo? Ao povo que mora. Por isso que a gente foi atrás buscar. Estamos vendo, está acontecendo, né? O que a gente busca hoje? A gente busca a posição de vocês. Aqui vem. O parceiro ali, como que é o nosso amigo aí? Diego. Diego do INCRA, né? É. É de Altamira? Santarém. Santarém, né? Entendeu? A gente precisa de vocês. A gente, promessa, a gente tem, né? Que vai resolver. Tem muita gente aqui, o povo está precisando de vocês aqui, ó. Está vendo? Tem criança, né? O povo aqui, o povo aqui é humilde, o povo precisa há muitos anos aqui. Moram há 30, 40 anos aqui na Dona Pedrinha. Nunca teve o respaldo aí de vocês aí. Entendeu? Então a gente está precisando muito. A gente está precisando de um ódio. Porque a gente não precisa de manifestação. Ninguém tem dinheiro para sair daqui, para ir lá fazer manifestação lá. Você está entendendo? Isso aí é causa de necessidade, de extrema urgência. Entendeu? Então vocês têm que olhar para a gente aqui. O povo que está precisando aqui. Agora, política, está certo. A gente está a favor de quem ajudar a gente aqui. A gente apoia. Está aí, ó. Está correndo atrás, está trazendo, está mostrando. Beleza. Agora vamos ver se vai acontecer. Deu as datas aí, deu as datas aí. Vamos ver, gente. Tem que se mexer, tem que fazer. O povo aqui já está há muitos e muitos anos esperando. Já seu Walter diz que está esperançoso. É fundamental a importância, a vinda do INCRA para a nossa região aqui, que é do Chapadão. Eu sou um pequeno proprietário, nós temos 100 hectares de área aqui. E eu acho que nós estamos no caminho certo. Apesar de ser lento, mas está bem encaminhado. Por exemplo, hoje nós já temos até um acesso acessível, que nós nunca tivemos esse acesso. Nós estamos sofrendo aqui há vários anos. Hoje já temos uma estrada. Com a graça de Deus, nós estamos conseguindo a eletrificação rural. Já está bem próximo das nossas áreas. Então, nós estamos contentes e felizes com a presença do INCRA aqui e com o pessoal do Terra Legal. Eu acho que é muito importante essa presença deles aqui na nossa área. E tomo confiante que, de uma vez por todas, nós conseguimos resolver o nosso problema aqui nesse Chapadão. São vários movimentos que nós fizemos. Nós fizemos um movimento grande há três meses atrás, fechando a Transamazônica, que foi o passo inicial para nós ter acesso a esse nosso Chapadão. Hoje, por exemplo, nós estamos aí, querendo se filmar aqui, nós estamos com um monte de carro, que há três, quatro anos atrás não se conseguiria chegar na parte do inverno. Então, está muito bom. E eu acho que é fundamental, por exemplo, hoje nós temos o apoio de vários políticos, que é importante nessa empleitada que nós estamos aqui. E só nós, pequenos agricultores, aqui é difícil. Então, a gente está tendo o apoio. Isso é fundamental. Este outro agricultor também está na expectativa. Eu estou há 24 anos aqui e nunca veio um pessoal desse fazer um trabalho desse. Sempre eles vinham, época da política, e de lá esqueciam. E agora, eu acho que, pela promessa deles, vai sair alguma coisa, né? Quando eu vim para cá, eu, para mim, me deslocar para a cidade e voltar, eu passava oito dias. Agora, tem dias que eu saio de manhã, de tarde eu estou em casa. Então, já foi uma facilidade maior, né? Colocamos, apresentamos a necessidade da regularização das famílias, que não se encontram em RB, para que elas sejam regularizadas. E daí, então, para que nós possamos ter êxito, né? Documentação para os agricultores. Porque sem documentação, para trabalhar, fica difícil. Porque a pessoa fica desagregada, mora na terra, mas não tem segurança. O que nós queremos? Segurança para os nossos trabalhadores rurais. Porque estão aqui a desejar. E eu creio que, na pessoa do Matheus, vereador, do secretário Rafael, e da presença que eles fizeram aqui conosco, vamos trabalhar junto. Eles vão também interver no meio dessa situação, para provocar uma reunião também com o Anderley, para que seja, na medida do possível, selecionar nossos problemas, né? O chefe do Setor de Desenvolvimento Agrário do INCRA, de Santarém, explicou o que precisa ser feito para legalizar as áreas. Eu vim aqui representar o Mário, nosso superintendente lá da SR30 Santarém. Na ausência dele, eu vim aqui. A gente veio pegar a demanda dos comunitários, assim como trazer informações sobre os assentamentos interditados. Hoje existe firmado entre o Ministério e o INCRA um acordo. O que o INCRA tem que fazer para a total desembaraço, a desinterditação desses assentamentos. Ambas as partes já concordaram com as causas, com as condições. Falta o que? Oficializar pelo presidente do INCRA, que é Brasília, que oficializa esse acordo. E assim que for oficializado esse acordo, a descentralização de recursos para que a gente possa destinar as equipes. Vou levar a demanda dos comunitários, né? Que a gente vê que o clamor do povo é a questão da desinterditação desses assentamentos, porque eles precisam de ter uma segurança na terra. Que não adianta você produzir, morar, cuidar da sua família, sustentar elas, se você não tem uma segurança que aquilo realmente é seu. E essa segurança vai dar com as políticas públicas do INCRA. Apesar de, pela lei, eles estão amparados, porque eles ocupam e exploram o lote. Mas a real constatação e segurança daquela área seriam as políticas públicas do INCRA. A constatação, a liberação do assentamento em questão da interditação, constatação de ocupação, CCU e as outras políticas. O secretário de Agricultura, que representou o atual gestor, disse que o governo vai dar suporte para que os problemas sejam resolvidos. E nosso papel aqui foi ouvir, né? O superintendente não teve, a Maria, que é a responsável aqui pela associação, vai entrar em contato com o INCRA de Altamira, vai ver o que ocorreu e, a partir daí, vamos dar um suporte, o apoio necessário que a Prefeitura, através do governo do Gilzinho, está aí para isso. O que precisar, a gente vai estar à disposição para estar orientando. Como eu coloquei na reunião, essa área federal, é o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária. O que a gente pode fazer é apoiar e orientar as comunidades envolvidas.